Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Você não vai acreditar nisso que Xande Avião acabou fazendo pelo irmão de Paulinho Paixão Simplesmente impressionante Mas esse meu dia é o conteúdo, eu gostaria de falar pra você sobre nossa ação digital no valor de 5 mil reais Esse sorteio ocorrerá entre os meses de dezembro e janeiro E caso não seja arrecadado os 5 mil reais, eu vou sortear o valor que já está em conta, beleza? Então é só você clicar aqui na descrição no primeiro link e você vai ser direcionado E com apenas 50 centavos você pode ganhar uma grana muito boa, beleza? Pois é, rapaziada, como eu falei pra você anteriormente, dessa vez vamos falar de Xande Avião Ele acabou tendo uma atitude meio que surpreendente, chamou a atenção nas redes sociais Nessa última quinta-feira, o que acontece? Pra vocês que não conhecem aqui do lado, é o irmão de Paulinho Paixão, Dial Paixão Dial Paixão, assim como Paulinho Paixão, ele também é cantor Porém, o que acontece, rapaziada? Segundo Dial Paixão, quando Paulinho faleceu, ele tinha alguns equipamentos ali como microfone, teclado, etc Porém, Dial Paixão não ficou com nada e ele estava precisando de um microfone para poder trabalhar E quando Xande Avião soube da história, resolveu lhe presentear não só com um violão, mas sim com dois Eu achei essa atitude de Xande Avião muito nobre Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo aqui, tá bom? Olha, em primeiro lugar, eu queria falar pra vocês que vocês viram gravando esse vídeo aqui Aqui era o quarto do Paulinho na casa da mãe, tá bom? Da minha mãe, do meu pai Minha casa é do lado, é uma casinha no meio de duas casas, no meio do meu irmão e da casa da minha mãe É uma casa ainda no tijolo seco, mas eu faço esses vídeos aqui porque o quarto é melhor Aqui era o quarto do Paulinho, aqui era o violão dele, tá bom? É E Aqui O guarda-roupa dele, que está guardado até hoje, graças a Deus Está tudo aí Ainda tem as coisas dele aqui, ainda se dá pra ver Tá entendendo? Tudo aí certinho Mas Resumindo as coisas Resumindo as coisas Eu estou passando hoje só pra agradecer O Xande Avião Do Aviões do Forró Pelo presente que ele me mandou Eu recebi ontem, tá bom? O jogo de microfone duplo 2 Microfone da marca boa Eu estava precisando, porque eu não tinha microfone Muita gente pensava o seguinte E aí cadê as coisas do Paulinho? Olha gente, com o Paulinho não ficou nada Quando o Paulinho morreu na pandemia O empresário já pegou o oib O pessoal levaram o oib com tudo Até o microfone particular do Paulinho O júri levaram, entendeu? Levaram o microfone dele, o teclado G70 Levaram quatro moldas, entendeu? Então eu fiquei só com minhas músicas E as músicas do Paulinho que são muito boas Que eu vou continuar cantando do meu jeito Vou amelorar cada vez mais com fé em Deus Tentar amelorar Que ninguém vai cantar igual o Paulinho Que ninguém é Paulinho Ninguém vai chegar no pé dele E eu também aqui não tô pra chegar no pé dele Simplesmente eu tô pra honrar Minhas músicas Porque eu já tinha muita música Eu tenho muita música com o Paulinho mesmo A verdade é essa E tenho muita música minha mesmo E cantar dele, cantar minha E agora eu vou mostrar aqui o presente Que o Xanjavion me mandou Tá bom? E aí do lado eu vou mostrar Que é o solzinho do Paulo Que tá aqui na estante dele, viu gente? Veja aí, ó Olha Isso aqui É o presente que o Xanj me mandou, viu? O presente que o Xanj me mandou ontem Recebi ontem Veja bem Coisa boa Graças a Deus Coisa boa Né? Coisa boa aí, ó Vou mostrar pra vocês Ó Coisa boa Aqui, ó Né? A marca Boa Xanjavion Muito obrigado aí Que Deus te abençoe sempre, cara Seu cara guerreiro Eu fiquei sem o microfone Do Paulinho, tá bom? Eu fiquei sem o cabo P10 Do Paulinho Muita gente pensa o seguinte Rapaz, o irmão dele e tal Faz Olha, primeiro lugar Esses vídeos que você vê assim Cara, que lugar legal Aqui é o quarto do Paulinho É, a casa da mãe é toda forrada O negocinho É, bem, mais, mais, bem feito Entendeu? Eu não faço dentro da minha casa Porque não dá pra fazer Do escuro Não dá pra fazer Não dá pra ser ilegal, entendeu? Por isso que eu não faço lá Mas depois vocês vão ver Como é que é a minha casa Pra depois vocês não julgarem muito com você Tem muita gente que julga aí Pessoa coisa Mas não é A realidade, entendeu? Então, esse é o presente Que o Xanjavion me mandou Muito obrigado, meu irmão Que Deus te abençoe cada vez mais Tá bom? E aqui é o som do Paulinho, ó Olha, ó O som do Paulinho Tá vendo, ó? O som do Paulinho A estante Né? E as coisas dele Tá bom? Já mostrei o violão Né? O violão dele Tá aqui O outro violão dele O outro tá ali no quarto do meu irmão Aqui o lugar que ele botava A televisão O som do dele Tá aqui guardada Tá bom? E é isso Xanjavion, muito obrigado Desde já Já te falei Falei pro Azaí CD Também ontem Obrigado pelo presente, viu? Eu já falei pro Azaí ontem Arrocha aquela música lá Ser feliz também, tá? Assim, ó Eu sei que o amor existe Felicidade também Mas que madrugada triste É a minha sem ninguém Deus manda, por favor Pra mim um grande amor Alguém que além da cama Prove que me ama Abraço, meu irmão Tamo junto Obrigado, viu? Pois é, rapaziada Como vocês viram aí De Alpaixão Falando sobre esse presente aí Que Xanjavion acabou lidando Muito massa aí A atitude de Xanjavion Mas deixe que embaixo nos comentários O que é que vocês acharam aí Da atitude do comandante Lembrando a todos, né, rapaziada Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição, beleza? Bom, gente Isso é o vídeo de hoje Muito obrigado Pra você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?